E eu pretendo, com a bênção de Deus, ler três textos, durante o sermão, ler três, e citar mais uma porção de textos, ou de versos, como já é o meu costume, porque aqui nesta igreja, nós ensinamos a Bíblia, a Palavra de Deus. Por isso eu pergunto, você trouxe a sua, assim, impressa em papel, pode ser uma dessas aqui, e, eletrônica, que também vale. Encontre, por favor, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Graça em tudo é a nossa conversa. E, durante a minha fala, eu pretendo compartilhar algumas ideias, que para alguns, podem não ser muito boas, muito corretas, mas não faz mal. Porque mesmo que para alguns, elas não sejam muito boas, nem muito corretas, elas são corretas e boas, de acordo com a Palavra de Deus. E o que nos importa, é a Palavra de Deus. Não é o que o pastor pensa, ou o que um ou outro pensa, mas sim, o que Deus pensa. Vamos ler um texto, que está em 1ª Tessalonicenses, no capítulo 5. Não é um texto muito longo, mas é espetacular, porque ele está apresentando conceitos e conselhos. Começa no verso 12. Agora, vos rogamos, irmãos, vejam que é um pedido, é um rogo, é uma súplica, que o apóstolo Paulo faz aos crentes de Tessalônica. Mas isto é para mim, e é para você. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insumissos. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Dezesseis. Regozijai-vos sempre. Alegria, alegria da salvação. Dezessete. Orai sem cessar. Vida de oração. Dezoito. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai a todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Será que se eu seguir estes conceitos e estas recomendações, eu serei mais feliz? O que é que vocês acham? Será que se eu seguir estes conceitos e estas recomendações, eu terei mais paz no meu coração e na minha mente? A ideia central deste texto está no verso dezoito. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui, Paulo não está dizendo, olha, você tem que dar graças a Deus por causa daquele acidente. Não é isto. Olha, você tem que dar graças a Deus por causa daquela calamidade. Não é isto. Mas ele está dizendo, em tudo, dai graça. Isto é, nós devemos viver uma vida de gratidão, em todo o tempo, em todos os lugares e sob todas as circunstâncias. É isto que ele está dizendo. Vivam uma vida de gratidão. Por que eu devo viver uma vida de gratidão? Bom, porque o que Deus aceita da minha parte, é só isso, nada mais. Deus não aceita uma outra coisa. Quando eu vivo uma vida de gratidão a Deus, eu estou dizendo para Deus assim, eu quero dar graças o tempo todo, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Deus não espera outra coisa de mim, porque este é o princípio do relacionamento para com Deus. Vou fazer uma colocação aqui. E esta é uma daquelas que talvez não seja boa para você, e que talvez você também não aceite. Mas não faz mal. Quando um filho obedece ao pai, apenas e tão somente porque ele é o pai, não tem valor nenhum. Quando um filho obedece a mãe, apenas e tão somente porque ele é a mãe, não tem valor. Isso é uma obrigação. Agora, quando o filho obedece ao pai, como uma forma de gratidão, porque ele é o pai. Ele obedece a mãe, forma de gratidão, porque ele é a mãe. Porque sem eles, ele não existiria. Aí tem valor. Se você educar os seus filhos, para a glória de Deus, eles vão amar você, porque você é o pai deles. Não no sentido explícito da palavra, mas no sentido do coração. Quando eu olho para Deus e eu o reconheço como o Senhor apenas. Mas ele é tudo, ele é o grandão, ele é o criador de tudo. Tudo bem. Mas eu devo olhar para ele, não apenas como o Senhor. Eu devo olhar para ele como o meu Salvador, em forma de gratidão, por tudo aquilo que ele faz por mim. O segundo texto que eu quero colocar aqui, também é de Paulo e está em Efésios. Capítulo 2. Um pouquinho atrás do que nós estávamos. E esse é um pouquinho mais curto, aliás é bem mais curto. E começa no verso 8 do capítulo 2, do capítulo 2 de Efésios. E ele diz assim. Efésios 2. Encontrou Israel? Muito bem. Então vamos nessa aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras, feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão, Deus preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça, Antônio, sois salvos, mediante a fé. Vejam que, o fundamento da salvação, é a graça. Prestem atenção. Graça é o fundamento. É o alicerce da salvação. A fé, é o instrumento da salvação. E as boas obras, elas são o resultado da salvação. E eu diria, um pouco mais do que o resultado. Elas são o propósito da salvação. Por que que Deus nos salvou? Por sua graça. Para as boas obras. Deus não salvou você para ser um assassino. Deus não salvou você para ser um ladrão. Um adúltero, um mentiroso. Mesmo porque todos esses vão ficar de fora da cidade de Deus. O Apocalipse diz isso. Deus me salvou, Deus salvou você. Deus nos salvou para boas obras. É isso que Paulo está ensinando aqui. A salvação é um dom inefável de Deus. É um dom da graça de Deus. E vou falar uma coisa importante agora. A salvação foi planejada na eternidade passada. Por Deus o Pai. Se manifestou na história presente. Por Deus o Filho. É executada na nossa vida. Por Deus o Espírito Santo. Estão acompanhando? E essa salvação será concretizada, finalizada na eternidade futura, que tem como princípio a segunda vinda de Cristo. Isso é salvação. Isso é graça. Planejada ontem, executada hoje, realizada completamente. A partir de hoje, para o futuro. E o último texto que eu prometi ler, está em Tito. Capítulo 2. Você pode perguntar assim. Por que será que o pastor escolheu todos os textos do apóstolo Paulo? O pastor escolheu todos os textos do apóstolo Paulo? Porque muitas pessoas têm uma compreensão errada do que Paulo escreveu. E muitas pessoas andam dizendo coisas por aí. O que diz a palavra aqui? Capítulo 2. Verso 11. Porquanto. Tito 2. 11. Porquanto a graça de Deus. Se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O qual, a si mesmo se deu por nós. Afim de remir-nos de toda iniquidade. E purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Zeloso e de boas obras. A graça de Deus. Se manifestou salvadora a todos os homens. Para que? Para nos transformar. Porque Deus deseja ter um povo exclusivamente seu. Zeloso. E eu não estou falando de zelo sem entendimento. E eu estou falando de zelo com entendimento. Zeloso e de boas obras. Todos pecaram. Romanos 3, 23. A graça se manifestou salvadora a quantos? Segundo a Bíblia? A todos. Todos pecaram. A graça se manifestou salvadora a todos. Todos os que pecaram. Agora, pastor, você está pregando universalidade de salvação? Não. Eu estou dizendo que todos pecaram. E a graça se manifestou salvadora a todos. E Jesus falou assim em João 3, 16. Deus amou, deu o filho para que todo aquele que nele crê, não pereça. Todo aquele que nele crê. Todos pecaram. A graça se manifestou salvadora a todos. Agora, todos aqueles que creem na graça serão salvos. Mas quem não crer, diz a palavra, não será salvo. Será condenado. Está em Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não será salvo. É bom entendermos esse assunto de graça, para que a nossa cabeça não fique embaralhada com os ensinamentos errôneos de homens ímpios que se passam por santos e que pregam por todos os lugares? O Senhor Jesus, falando por Isaías, no capítulo 55, ele diz assim. Vinde vós todos os que têm de sede. Vinde as águas. Deus chama todos. O Senhor Jesus falou em Mateus 11. Vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está chamando quantos? Todos. Mas o Apocalipse 3,20 diz assim. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. É para todos. Mas nem todos abrem a porta. A graça de Deus é para todos. Ela está disponível para todos. E se todos aceitassem a graça, todos seriam salvos. Mas nem todos aceitam a graça. Mas que graça é esta? Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês que está aqui no meu coração. Não está na Bíblia. Não está nos livros que nós cremos inspirados. Mas está no coração de um crente. De um crente. Se eu tiver a graça de Deus, eu não preciso de mais nada. Você copiou? Mamor, manda essa daí. Se eu tiver a graça de Deus, eu não preciso de mais nada. Mas pastor, de onde que você tira essas ideias? É porque eu estudo esse livro aqui. O homem que eu usei para ler os seus textos, que é Paulo. Que antes era Saulo, um perseguidor. E que se converteu numa experiência sobrenatural. Porque ele viu a luz do Senhor Jesus, quando ia para Damasco. Em razão deste acontecimento, ele ficou com um problema. Ele chamou esse problema de um espinho na carne. Ele chamou esse problema de um emissário de Satanás, para esbofeteá-lo. Para ele não se sentir melhor do que os outros. E ele falou para o Senhor assim. Isso está na Bíblia. Ele orou três vezes ao Senhor. 1 Coríntios 12, 7 a 10. Para que o Senhor tirasse dele aquela que aparentemente era uma maldição. Mas não era. E sabem o que Deus respondeu para ele? Minha graça te basta Paulo. Amados. Eu não estou inventando nada novo. Aliás, não estou descobrindo a roda outra vez. Mas a graça de Deus, basta para mim. A graça de Deus, basta para você. Sabe porquê? Porque a graça de Deus salva. Porque a graça de Deus transforma. Porque a graça de Deus imortaliza. O que é que o povo de Deus diz? Eu falei três coisas. A graça salva. A graça transforma. A graça imortaliza. Amados, a graça é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo. E em Romanos 1, 16. Paulo fala assim. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Isso é graça. Eu não posso separar a graça da cruz. Porque não existe graça sem cruz. Pastor, a salvação é de graça ou não é? É. 101% de graça. Mas ela custou alguma coisa? Para nós não. Mas ela custou para Deus. Porque a graça, ela passa pela cruz. E é impossível separar a graça da justiça de Deus. E a cruz é o símbolo da justiça de Deus. Bom, o que é que o Senhor quer dizer com tudo isso daí? No verso 11 de Paulo a Tito. No capítulo 2, ele fala assim. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu vou pensar desse verso 11. Três expressões, três verbetes. Três palavras. Graça. Manifestou. E salvadora. Graça é favor imerecido. Por exemplo. Vamos supor que eu tire do bolso aqui uma nota de 50 reais. Poderia tirar uma de 100, mas eu não tenho uma de 100 aqui. Mas também não vou tirar a de 50, embora ela esteja aqui. E eu poderia, por exemplo, dizer assim. Olha, eu quero dar para você essa nota aqui. E eu vou pegar uma pessoa aqui que é do meu coração, que é amiga de muitos anos. E essa pessoa não vai se aborrecer. Por exemplo. Se eu desse essa nota de 50 para o Vander Faria. E eu não estaria fazendo nada de graça para ele. Porque o Vander Faria já fez coisas espetaculares para mim. Uma vez só, vou contar uma coisinha rápida. Quando nós viajamos aí pelas terras bíblicas. Nós ficamos um tempão parado num aeroporto. E com um cartão que ele tem, ele me convidou para a sala VIP junto com ele. Você lembra disso? Se eu fizesse um gesto de carinho para com ele. Não seria graça. Porque eu estaria pagando um favor. Agora, se eu desse essa nota para uma pessoa que nunca fez nada para mim. Seria graça. Graça não é pagar uma coisa. Vocês entenderam ou não? Graça é um favor imerecido que Deus nos concede livremente por sua santa soberania. Deus escolheu dar a você e a mim a graça. E a graça está dada e acabou. É graça. Favor imerecido. Está claro ou não? Segundo. A graça de Deus se manifestou. A expressão aqui manifestar, ela tem a ver com uma expressão em grego chamada teofania. Que é como se fosse assim, uma invasão de Deus na nossa história. É quando Deus aparece de alguma maneira na história. Esse manifestou aqui, é um manifestar como sendo uma coisa que ninguém poderia proibir. Proibir de se manifestar. Percebam. A graça de Deus, ela se manifestou. E ninguém no céu ou na terra poderia proibir essa manifestação de Deus. Aleluia. Eu não quero ser contundente demais. Porque eu não quero aborrecer você. Mas essa graça. Ela faz eu ficar assim. Ninguém poderia segurar essa manifestação da graça de Deus. Porque é a manifestação da soberania de Deus. Aleluia. Quando eu vejo os nossos maestros compondo músicas espetaculares. São manifestações de Deus no coração de pessoas que se dispõem a ser usadas. Glória ao Senhor por isso. E o terceiro verbete. Salvadora. Aqui a expressão quer dizer o seguinte. Livrar alguém de uma coisa que esse alguém não poderia por si só se livrar. Olha que coisa impressionante. A graça de Deus. Que é a fonte. Que é o fundamento da salvação. Ela se manifestou de tal maneira que jamais alguém poderia impedi-la. Para me salvar de alguma coisa que eu mesmo jamais poderia me salvar. O que é que você diz para Jesus? Diz obrigado. Diz louvado seja Deus. Quando Davi. Captou esse assunto. Ele dançou na presença de Deus. Se eu saísse dançando aqui. Você ficaria horrorizado. Não ficaria? Mas Davi saiu dançando na presença de Deus. Porque esse assunto. Ele nos enche de uma coisa que nós desconhecemos. Nós desconhecemos. É uma alegria que não é a alegria desse mundo aqui. É uma alegria que extrapola os portais desta vida. E que penetra os portais da eternidade. E eu já falei para você. Que a graça salva. Transforma e imortaliza. Deixe-me fazer uma pergunta. Somos salvos pela graça. Está certo até aí? Ainda assim. Temos necessidade de guardar a lei. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Ainda assim. Precisamos guardar os mandamentos de Deus. Deixe-me ensinar a você. Duas correntes de pensamento. Que existem e são muito fortes. Mas as duas são perniciosas. E não são divinas. A primeira delas. O homem pode salvar-se. Por seu próprio esforço. Obedecendo aos mandamentos de Deus. Esta é uma ideia. E é uma ideia. Forte. Aquele que faz isso. Está tentando o impossível. Por si só. Jamais o homem alcançará justiça. Bondade e perfeição. Aliás. Aquele que tenta salvar-se. Através da obediência. Ele está jogando no lixo. O que de mais importante. Cristo fez por ele. Que é o sacrifício vicário. Está claro até aí? O segundo pensamento. E não menos pernicioso. Não menos satânico. É achar que a salvação encontrada em Cristo Jesus. Nos libera de um compromisso. De uma vida diferente. Quem pensa isso? Está pensando como o inimigo de Deus pensa. Porque todos os textos que nós lemos na palavra. E alguns que eu não li. Mas citei. Todos eles dizem que a graça nos foi ofertada. Para nos tornar diferentes. Vocês lembram disso ou não? A graça não foi ofertada. Para eu continuar sendo um pica-fumo. Desculpem a expressão. A graça não me foi ofertada. Para eu continuar sendo um mentiroso. A graça não me foi ofertada. Para eu continuar sendo um cobiçoso. Amados. Por que que de vez em quando nós somos cobiçosos? É simples. Porque nós fomos ensinados que precisamos de muita coisa para sermos felizes. Não é preciso muita coisa para ser feliz. Não é preciso muito poder para ser feliz. E não é preciso muitas outras coisas que eu não vou mencionar aqui para ser feliz. Mas entre esses dois pensamentos. Um de que se eu for fiel eu vou ser salvo. E o outro de que sendo salvo eu não preciso ser fiel. Eu resumi bem as ideias. Está claro assim? Existe um pensamento que é um misto desses dois aí. Um pouco fiel e um pouco de graça. Irmãos, eu queria pontuar aqui. Para vocês. E dizer o seguinte. A verdadeira obediência. A verdadeira obediência. É uma resposta de amor. E um compromisso para com Jesus Cristo que me salvou. E vou melhorar mais isso. A obediência nunca traz mérito algum. Ou vantagem alguma para aquele que a pratica. A obediência não traz mérito algum. Ou vantagem para aquele que a pratica. É apenas e tão somente uma resposta de amor. Mas de onde você tirou isso, pastor Estina? Simples. João 14, 15 diz assim. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A fé verdadeira. A fé verdadeira, ela não dispensa, não nos dispensa de guardar os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Romanos 3, 31 e Tiago 2, 17. Jesus falou que temos a vida eterna através de um conhecimento de Deus e Dele. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3, não é? É o conhecimento de Deus. E lá em 1 João, no capítulo 2, nos versos 3 a 5. A Bíblia diz assim. Aquele que diz que o conhece, volta, volta a fita, volta o DVD, volta o HD, sei lá o quê, porque fita não tem mais. Aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é? Quem está falando isso? É o pastor Estina ou é a Bíblia? E o que que Jesus falou em João 17, 3? E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti. Conhecer, sem obedecer, não é conhecer, é mentir. E os mentirosos, segundo o Apocalipse, ficarão do lado de fora. Resumindo. Quem salva é Cristo. Cristo salva. Amém? A nossa obediência, a lei de Deus, é apenas uma resposta de amor, nada mais. É aquilo que eu falei. Obedecer o Pai, porque é o Pai, por amor, porque foi o Pai quem deu a vida, é diferente de obedecer o Pai, porque a lei manda obedecer. Salvação não depende das obras. Salvação é inteiramente pela graça. As obras são uma consequência natural. É o resultado de que nós somos novas criaturas. Segunda Coríntios 5, 17. E aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Aleluia! Por que que nós fomos salvos, afinal? Querem ver? Pedro, na primeira carta, não precisa ler, eu vou falar para você. Mas se quiser olhar na Bíblia, pode. Os bereanos faziam isso. Eram nobres. 1 Pedro 2, 9. Vós sois a raça eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabem para quê? Para manifestar as virtudes. Daquele que nos chamou das trevas para a luz. O que significa manifestar as virtudes dele? Daquele que nos chamou das trevas para a luz. Existe alguma mancha no caráter de Deus? Algum defeito? Algum pecado? Existe? Deus nos chamou para manifestarmos o seu caráter, as suas virtudes. Para sermos transformados. A graça salva, transforma e imortaliza. A graça tem o poder de salvar, mas também de transformar. Por isso que ela imortaliza. Transformados. E eu cito mais um. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Sabe o que significa fazer para a glória de Deus? É viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus quando aqui andou na sua oração e falou, pai, eu manifestei a tua glória. E o que é manifestar a glória de Deus? Jesus viveu de acordo com a vontade do pai, ele falou assim, eu não faço a minha vontade, eu faço a tua. É fazer a vontade de Deus. É manifestar a glória de Deus. E agora, uma colocação muito gentil e muito importante. Só pode obedecer a lei de Deus, aquele que foi salvo pela graça de Jesus. Sabe por quê? Porque como a obediência é um ato de gratidão, Deus aceita este ato de gratidão, mesmo que imperfeito. Aquele que foi salvo pela graça de Jesus. Em que aspecto? Porque como a obediência à lei de Deus é um ato de gratidão, mesmo que imperfeito, este ato de gratidão é aceito por Deus. Aleluia! O que é graça na prática? Se você quiser escrever aí num cantinho da sua Bíblia, sempre tem uma página que dá para escrever alguma coisa. Pegue uma caneta, escreva. Graça na prática é, Deus usar uma prostituta para o seu plano de salvação. Raab está em Josué, capítulo 2, 1 a 14. Graça na prática é Jesus se revelar Messias a uma mulher de vida complicada, a samaritana João, capítulo 4, 25 e 26. Graça na prática é o pai que recebe o filho pródigo de braços abertos, Lucas 15 e 20. Graça na prática é um ladrão sendo salvo no último segundo de vida, Lucas 23, 42 e 43. Graça na prática é o Senhor Jesus dizendo a você e a mim, a você e a mim. Vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Graça na prática é isso. Graça na prática é pegar alguém que não merece a salvação e torná-lo salvo. Graça na prática é Deus tomar pessoas como você e eu e transformar em filhos herdeiros do reino de Deus. Isso é graça. O que é que você gostaria de dizer a Jesus? Qual é a sua resposta a graça de Deus? Qual é a sua resposta a graça de Jesus? Onde está a Eliette? Vem ajudar aqui filha. Quero fazer um chamado a você. Talvez você até hoje não tenha entendido muito bem esse assunto da graça de Deus. Nem tudo é possível de ser entendido. Mas é possível aceitar a graça. Eu desejo fazer uma oração muito especial hoje. Por alguém que está precisando mergulhar na graça de Deus. Claro que vou orar por todos. Por mim também. E vou orar por você também que me acompanha pela internet. Mas eu quero falar com Deus em especial. Por alguém que precisa hoje mergulhar na graça. E entender que é possível viver de acordo com a vontade de Deus. Pela graça. E se você é essa pessoa. Que deseja hoje mergulhar na graça de Deus. E eu desafio você para vir aqui a frente. Se você estiver acompanhando. E não pode vir aqui. Você pode de repente se aproximar do seu aparelho aí. Ou fazer algum gesto que você quiser. Porque Deus está aí também para te ver e para te ouvir. Se você é essa pessoa que deseja mergulhar na graça. É o seu momento esse. Vem para frente. Vem para frente. Graças Senhor. Pela vida. Vem para frente. sem cor graças Senhor pela prova mais dura pela mágoa da injúria por sofrer solidão graças Senhor por sentir tanto medo mas achar o segredo de vencê-lo então eu para sempre louvarei o seu nome e vou contar o que Jesus fez por mim e eu quero agora simplesmente dizer-lhe muito obrigado Senhor graças graças Senhor pelo dom da existência por possuir uma crença que transforma meu ser graças graças Senhor porque mesmo sofrendo vou na graça crescendo tenho paz no viver viver eu para sempre louvarei o seu nome e vou contar o que Jesus fez por mim e eu quero agora simplesmente dizer-lhe muito obrigado Senhor graças 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 meu Senhor graças 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 uma coisinha só a mais a vida ela é feita de experiências durante a eternidade os únicos seres que poderão dar testemunho do que é a graça de Deus verdadeiramente seremos nós porque nós só estaremos na eternidade não é pastor Wilson? por causa da graça de Deus não fosse a graça nós não estaríamos e sabe pastor às vezes fico pensando que algum anjo vai perguntar para nós como é que é essa experiência de repente alguns seres de algum mundo não caído santos eles vão nos interpelar sobre a nossa experiência a experiência da graça e pela graça de Deus nós estaremos lá amém? porque a graça salva a graça transforma e a graça imortaliza feche os olhos senhor mergulhados na graça de Deus nós queremos navegar pelos mares do teu amor e viver contigo todos os dias da nossa vida aqui nós temos convicção de que a nossa obediência é imperfeita mas ela é aceita por causa da tua graça louvado seja o nome do senhor jesus meu deus obrigado porque o deus espírito santo está tocando o nosso coração está nos motivando a termos uma vida de comunhão uma vida diferente nós queremos ser instrumentos do teu serviço para que essa alegria alegria da salvação que nós sentimos outras muitas pessoas possam sentir também quando jesus vier que nenhum de nós falte mas que estejamos lá com a nossa família com a nossa igreja com os nossos amigos os nossos vizinhos nossos filhos nós oramos agradecidos sempre na graça do nosso senhor e salvador jesus cristo teu filho amado e nosso senhor amém amém